Yeah, dá da bola, dá um baby MCN Olha o carro da saudade passando na rua Olha o tuas mensagem me dá mais saudade sua E agora que não tá dando mais pra eu te ver Não tem o teu beijo e começa a enlouquecer Quando anoitece eu fico pensando na gente E quando amanhece tudo volta a acontecer Que saudade nada, tá com esses papinhos só pra me levar pra casa Saudade de mim e saudade da minha sentada Que saudade nada, conversa fiada Se brincar comigo eu vou jogar na sua cara Que saudade nada, conversa fiada Fico observando o movimento da minha rava No movimento da minha rava Eu vou jogar na sua cara Já vou suco e produziu Mais uma que explodiu Diretamente, restante logo vai No movimento eu tô jogando Olha o carro da saudade passando na rua Olha o tuas mensagem me dá mais saudade sua E agora que não tá dando mais pra eu te ver Não tem o teu beijo e começa a enlouquecer Quando anoitece eu fico pensando na gente E quando amanhece tudo volta a acontecer Que saudade nada, tá com esses papinhos só pra me levar pra casa Saudade de mim e saudade da minha sentada Que saudade nada, conversa fiada Se brincar comigo eu vou jogar na sua cara Que saudade nada, conversa fiada Fico observando o movimento da minha rava No movimento da minha rava Eu vou jogar na sua cara No movimento No movimento que eu jogar